Nós estamos aqui em Brasília, temos a felicidade de estar ao lado do ministro Gilberto Carvalho, estou acompanhado do meu vereador e próximo vice-prefeito de Pires do Rio. Estamos aqui ao lado do ministro e quero desde já, ministro, agradecer tudo o que o governo Lula e a Dilma fez na nossa gestão. A nossa cidade tem sido transformada em obras de canto a canto, nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Então estou aqui para agradecer, o senhor leva abraço ao Lula e também à nossa presidenta Dilma e queremos desde já pedir que o PT continue apoiando a gente na próxima gestão. Meu caro Gudi, meu caro doutor Zé Antônio, meu querido povo de Pires do Rio, Para mim é uma grande satisfação hoje receber aqui esses nossos companheiros de trabalho e de luta e eu tomo a liberdade de fazer a vocês hoje um apelo, um apelo em nome do governo da presidenta Dilma e em nome da felicidade de vocês. Vocês já experimentaram o que foram esses primeiros quatro anos de governo do prefeito Gudi. Vocês viram a sua capacidade de trabalho, a sua honestidade, a maneira como ele governou a cidade. Eu fui chefe de gabinete do presidente Lula durante oito anos e percebi o quanto foi importante o Lula ter sido reeleito porque depois de quatro anos em que ele já tinha realizado muita coisa para o Brasil mas durante esses quatro anos em que ele também adquiriu um novo conhecimento, uma nova experiência de como governar o país, ele no segundo mandato explodiu de sucesso e se constituiu no maior presidente da história do nosso país. O Gudi vai ser a mesma coisa. Ele já fez um bom mandato, mas imagine agora no segundo mandato, imagine agora o Gudi tendo já essa experiência acumulada, tendo vivido já durante quatro anos a prefeitura, já realizado muito o que ele vai então realizar no segundo mandato. E mais uma coisa, o Gudi vai ter todo o apoio do governo federal, do governo da presidenta Dilma. Estou me comprometendo com você aqui, Gudi, e com o meu querido povo de Pires do Rio, de que nesses próximos quatro anos você vai ser recebido aqui em Brasília com muito carinho por todos nós e todos os projetos que você trouxer aqui à Brasília, nós vamos apreciar com o maior carinho e fazer de tudo para que você leve para Pires do Rio os recursos que são necessários para que a tua gestão seja ainda melhor nesse segundo mandato. Portanto, meu amigo, minha amiga de Pires do Rio, no dia 7 de outubro, não vamos ter dúvida, vamos cravar essa dupla que vai fazer grande sucesso no segundo mandato aí em Pires do Rio. Vamos cravar o 55, o Gudi, acompanhado e apoiado pelo nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, o doutor Zé Antônio. Eu conto com vocês e espero poder celebrar com vocês em breve esta vitória que não é do Gudi, do Zé Antônio, mas do povo de Pires do Rio. Muito obrigado.